Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e governo ganha, povo perde. Cadê a justiça, hein? Foi feita justiça? Desembargador acata pedido da União e suspende o auxílio de 600 reais para esse povo sofrido, esse povo que está enfrentando essa situação delicada, difícil. Inclusive, tinha sido feito pedido para que houvesse o pagamento de duas novas parcelas do auxílio emergencial nos valores de 600 reais, seria justamente um total de 1.200 reais dos cotas de 600, mas, lamentavelmente, a decisão que saiu não foi favorável para o povo. O desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou o pedido da União e suspendeu o pagamento de mais duas parcelas que estavam previstas no valor de 600 reais a título do auxílio emergencial para os moradores do estado do Amapá, atingidos por um apagão que começou no último dia 3 de novembro. A decisão foi publicada ontem, sexta-feira, dia 20 de novembro. Bem, na decisão, o magistrado salienta que não trata de apreciar o mérito, propriamente, da questão discutida no processo originário. Eis que a matéria de fundo será, se for o caso, oportunamente examinada na via recursal própria. O deferimento da suspensão da execução de medida liminar de tutela de urgência ou de sentença em sede de procedimento de competência da presidência deste Tribunal Regional Federal constitui-se em via estreita e excepcional que se encontra pré-ordenada a finalidade de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, escreve. A União, por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, apresentou ontem o pedido para suspensão de liminar que havia concedido mais duas parcelas do auxílio emergencial. Segundo a AGU, o pagamento do auxílio iria onerar, olha só, iria onerar em demasia os cofres públicos. Na medida em que ensejará um custo estimado superior a 418 milhões de reais, sem que haja, no presente momento, previsão orçamentária específica. A AGU diz ainda que a medida determinada pela Justiça do Amapá viola a separação funcional entre os poderes por invadir a esfera de organização administrativa de um adequado planejamento orçamentário financeiro na assistência social. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Estado, do Amapá, reuniu-se com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em busca de uma saída, de uma solução para esse problema. Segundo fontes, o ministro Paulo Guedes disse que teria oportunidades ou algumas possibilidades para ajudar o povo do Amapá. Vou falar para você quais seriam essas possibilidades nesse momento, tá? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a você aqui que é importante, dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolvendo com o assunto e termina esquecendo. Dá essa moralzinha a esse vídeo, dá esse like agora, tá bom? Já desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, listo sacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Para resumo de história, o governo ganha e o povo perde. E muita gente pergunta, cadê a justiça? As pessoas que estão tendo prejuízo, comidas estragadas, carne estragada, frios e estragados e até mesmo pela questão de segurança, de saúde, falta de energia desde o dia 3 de novembro. Gente, há semanas que esse povo do Amapá está sofrendo e o governo do Amapá aprovou duas novas parcelas do auxílio emergencial para que, pelo menos, diminuísse o sofrimento dessas pessoas mais humildes. Aí a AGU veio e anulou, caçou essa liminar. Ou seja, o povo perdeu essa oportunidade de ajuda. Lamentável. Bem, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, ele foi procurado junto com o presidente Jair Bolsonaro, eles vão fazer o quê? Eles disseram que há mecanismos para tentar compensar o Estado nessa situação, já que perdeu o auxílio emergencial e poderia ou vai estudar a possibilidade de liberar outros benefícios. Liberar o FGTS, liberar o seguro-desemprego ou até mesmo fazer aí a criação de um auxílio social, mas a equipe econômica não definiu ainda qual o modelo que seria, esse modelo de ajuda. Inclusive, hoje, sábado, a convite do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o Bolsonaro irá visitar Macapá. E aí vai visitar o Estado, vai nessa cidade, a capital Macapá, capital do Amapá, justamente para poder avaliar a situação. É lamentável. É lamentável. Faltou sensibilidade. Você concorda que faltou sensibilidade? Imagina aí, você duas semanas, a cidade onde você mora, o Estado onde você mora, mais de duas semanas sem energia. O governo estadual, pelo menos para tentar minimizar, liberou duas parcelas do auxílio a mais, 600 e 600, para pelo menos minimizar o sofrimento, tentar pelo menos pagar o estrago ou, sei lá, danos morais, digamos assim. Só que a Justiça decidiu derrubar essa liminar e o povo, que poderia ter duas parcelas de 600 reais, perdeu. Não vai ter mais. O governo ganhou. O povo perdeu. O presidente Jair Bolsonaro vai, justamente, fazer essa visita, nesse sábado, dia 21 de novembro. E aí, vai, pela sua sensibilidade, vamos ver o que é que ele irá decidir, que outros benefícios ele poderá liberar para ajudar o povo do Amapá nesse momento. É um apagão. O problema não é com o povo. O problema é na subestação. Só que essa subestação está provocando prejuízos, muitos prejuízos. Imagina o tanto de comida estragada. Imagina o prejuízo moral. Danos e mais danos provocando por falta de energia elétrica no Estado do Amapá. E essa decisão foi correta? Lógico que não. Lógico que não. Qual a sua opinião a respeito disso, hein? Dá a sua opinião a respeito disso aí. O que é que faltou? Faltou sensibilidade? Faltou sensibilidade. A pessoa passando por tudo isso nesse Estado, muitas famílias sofrendo. E aí, essas duas parcelas de 600 reais chegariam na hora boa, pelo menos para tentar minimizar o sofrimento. Até agora, nem essa esperança tem. Vamos ver o que o presidente vai decidir através dessa visita que ele irá fazer no Amapá. Mas eu vou deixar com você, tá? Dá a sua opinião a respeito disso aí. 600 reais, duas parcelas do auxílio que iriam ajudar essas pessoas. O governo, né? A justiça foi lá e caçou essa liminar. Perdeu. Infelizmente, o povo perdeu. Perdeu de novo. Qual a sua opinião a respeito disso, hein? O governo agora deve fazer o quê? Liberar o FGTS para essas pessoas, esses trabalhadores? Dar outro tipo de benefício? Mas será que esse outro benefício que o governo resolver ajudar vai ser também do valor de 600 reais? Acho que não, né? O que é que você acha? Deve ser bem menor. 100 reais, 200, talvez 300? É difícil, viu? É muito difícil. Pessoal, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas nesse momento, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tendo suas dúvidas lá no Instagram. Blog Alex Silva. Abraço a todos, pessoal. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes e que eles possam ter sensibilidade para ajudar muitas famílias nesse momento tão difícil. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho